E em tempos de crise e grande concorrência no mercado, fidelizar os clientes é sempre um desafio, né? Bom, e pra isso, grandes empresas criam estratégias ousadas e que dão bastante resultado. Tem até quem esteja sorteando viagens pros clientes fiéis à marca. Klaus é vendedor há 20 anos e melhor do que ninguém, ele sabe que é preciso sempre se reinventar. Por isso, na hora de atrair os clientes, vale de tudo, principalmente oferecer um serviço diferenciado e também de qualidade. Na hora que você agenda o serviço pra ser feito aqui na concessionária conosco, você já vem com o nome do técnico que vai atender você, né? Então você vai chegar aqui, o técnico ele vai atender, ah, eu falei com o fulano, ele vai ser atendido. Esse cliente ele vai acompanhar o serviço, vai acompanhar, levantar esse veículo, vai acompanhar, tirar essa roda, ver o que realmente tem que ser feito nesse veículo. E essa proximidade do cliente com o técnico, ela gera muita confiabilidade. Conquistar e fidelizar clientes são as palavras-chave da empresa em que o Klaus trabalha. O local é uma das principais concessionárias de automóveis do Brasil. E há alguns anos, a empresa vem contando com uma focinha extra da fabricante dos veículos, que lançou a campanha Serviço Premiado. Além do cliente vir para as concessionárias, fazer o serviço, fazer as suas revisões periódicas, ele tem algo a mais, né? Ele concorre a algum prêmio, alguma coisa que ele pode levar pra si. Então essa é uma ideia nossa, é fazer esse chamariz para os clientes terem esse atrativo. Neste ano, a promoção teve muitos participantes e funcionou de forma bem simples. A cada R$ 150,00 em peças, acessórios ou serviços, o cliente preenchia um cupom para participar de um sorteio. Na região de Aracatuba, o Bruno foi um dos cinco sortudos da vez. Você ficou feliz com isso? Muito, muito feliz. Você não imaginou que numa troca de óleo você ganharia uma viagem dessa? Jamais. Com um cupom só? Foi sorte. Muita sorte. A campanha é um incentivo a mais aos clientes, que já exigem um atendimento diferente e de qualidade. Já tivemos o prazer de ter um ganhador desse estilo e é o segundo que veio a nossa loja. Caiu de presente de Natal, então. Pra vocês isso é bom? Isso fortalece ainda mais a empresa aqui na região? Não tenho dúvida. A continuidade do fortalecimento da empresa. E vamos ver se melhora um pouco a tendência do mercado, que estamos esperando, né? Que apesar disso nós não retrocedemos, nós continuamos firmes. Com um mercado tão competitivo, não só as empresas grandes, mas também as pequenas, precisam pensar e colocar em prática estratégias para fidelizar os clientes. Afinal, a garantia de sucesso pode estar aí. Quando ele recebe valor, ele não se importa com o preço que ele está pagando. E aí a empresa tem que trabalhar o seu marketing de experiências. Quanto melhor a experiência que o cliente tiver, melhor vai ser a finderidade do cliente com esta empresa. E aí E aí Obrigado.